Ó Zí Tchê, vô! Preitando a equipei pela região de BRH em BRH na pautagem Faltam 30 km pra chegar na faixa de gaza 30 Segundo o GPS aqui, a dona Garnin informou Subindo aqui é uma serra aqui. Serra enjoada. Minha coisa está pesada, a bichar traseira do bicho está pesada. E não é muito de confiança, se é coisa aqui nas curvas. Seta para a esquerda. Mas o visor é bacana aqui. O visor aqui, tem um poeirão aqui também. Poeirão. O visor é bacana, hein? O Fernandes é um tapete, mas pense na rodovia que tem umas curvas cabulosas. Tem que vacilar nessas curvas aqui, meu. Assim, olha só isso aqui, ó. Parabéns com o reposso desse aqui igual ao meu. Que não é muito, é fazer curvas. Ele se empolga. Ele se empolga. Ele se empolga nas curvas. Fica ligeiro, hein? Olha aí. Olha aí. Olha o Mille aí. Olha o Mille aí, quem é não? Travando com a vida do Britão aqui na BR. Sai da frente, seu Mille. Ai, Mille. Vai parar? Não sai não. Respeita o negro. Toma a curva aqui, mas vamos embora, hein? Olha só essa curva. Olha só a curva, meu amor. Você é louca, Chuiê. Você é louca, Chuiê. Vai ensinando a curva. Olha só isso, mano. Você é doido. Agora o Solzão bateu na cara, hein? Isso aí, o Solzão bateu na cara. Tem que ver que faz perenta agora sem querer, hein? Como foi registrado, duas horas e dezessete minutos, nós estávamos acessando Fernaldias em São Paulo. E agora são exatamente sete horas e trinta e sete minutos. Nós estamos aqui a 25 km da faixa de gás, a via expressa de contagem. Tranquilou? Aí, eu liguei aqui e tem uma engatilhada na minha M20 só para registrar essas curvas monstruosas aqui. Você vê que o bagulho aqui é louco, hein? Mas o Brintão está se estressando aqui na BR aqui, hein? Viu? O vento está meio sujo aí. Será que é os mosquitos batendo aí? Ah! Becoso. Eu já fiz uma parada, fiz um abastecimento. Eu saí de São Paulo lá, abasteci no al, entanol Completei o tanque Aí rodei até um quarto Porque eu não gosto de passar de um quarto Parei para abastecer Fiz a média, o cálculo deu 7.7 Eu rodei 120, 130, 140 E teve uns lugarzinhos lá que chegou a 150 Umas duas ou três vezes eu rodei durante um tempo a 150 Mas a maioria do tempo foi 120, 130 Não passou disso E nem aqui, 120 120, 120 aqui E nessa pegada aqui, sem correria Entendeu? No álcool, 7.7 Tá registrado, hein? Agora vamos ver a gasolina Eu completei com gasolina Deu 37 litros quebradinha Tô com meio tanque Tô com meio tanque aqui Pouquinho menos de meio tanque aqui Vamos ver como que vai se comportar aqui Beleza? Vou dar um pause aqui Aí na faixa de gasolina eu volto Segura a onda aí, hein? Brito nas paradas